Se você achava que a Fênix não estava no jogo, mano, você se enganou e olha só, mano, o bagulho é lindo demais, lindo demais, nesse vídeo eu vou mostrar pra você como encontrá-la. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, como sempre é um prazer te receber aqui, obrigado pelo carinho sempre, audiência, é por você que esse trabalho existe e eu fico muito feliz em poder fazer. Galera, é o seguinte, hoje a gente está voltando com Hogwarts Legacy e vocês viram, né, como eu falei agora há pouco, eu estou pra fazer a missão da Fênix, cara, eu acho que é um dos seres mais icônicos, né, dentro da franquia Harry Potter e eu estou muito feliz porque pintou pra mim uma missão aqui e eu falei, caramba, mano, é missão da Fênix, eu vou fazer e eu quero que vocês me acompanhem nisso, tá? Por gentileza, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo com quem vocês acreditam, né, que possa gostar desse tema, seja membro do canal se você puder pra ajudar e também receber benefícios exclusivos, a sua ajuda é muito bem-vinda e muito necessária também, tá? Se você não puder, não tem problema nenhum. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui, galera, só pra vocês entenderem, em missões, pintou pra mim essa missão aqui, ó, Renascimento da Fênix, Renascimento da Fênix, isso mesmo. Ela vai ser feita lá na Sala Precisa, tá? E a gente vai falar com o Dick. Então, quais são os requisitos pra você encontrar com a Fênix, pra você ter acesso a esse ser incrível, né, esse ser fantástico, então, primeiro, você tem que ter acesso à Sala Precisa, você tem que ter feito todas as missões da Sala Precisa e do Elfo Dick até o Trestalhos, beleza? Tem uma missão lá de Trestalhos que você tem que... é Trestalhos, né, eu sempre falo errado os nomes... que você tem que fazer e fazer com... pegar eles, né, e fazer com que eles procriem. Então, você precisa ter acesso à... é... a Sala Precisa, precisa ter feito todas as missões da Sala Precisa até essa procriação aí dos Trestalhos... ah, enfim, isso aí. E aqui, você tem que estar no quarto arco, se eu não estiver enganado. Prepare-se para os seus nomes. Se vocês estão jogando Hogwarts Legacy já há um tempo, vocês vão reparar que a cada arco, né, que surge, que é essa parte roxa aqui, ó, vai aparecendo um monte de missões pra você cumprir e ele pular pro outro arco. Então, a missão da Fênix vai aparecer quando chegar aqui no Prepare-se... Prepare-se para os seus nomes, beleza? Tranquilo? De boa, né? Sem contar também que você tem que ter ali a furteira. A gente já fez vários vídeos sobre a furteira aqui e tem que ter ela pra fazer, pra capturar, senão você não consegue, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a missão da Fênix. Eu não fiz. Vou fazer com vocês pela primeira vez. E o Dick, ele tá na sala precisa. Então, obviamente, a gente já vai pra sala precisa. Pra ir pra sala precisa, a gente vem aqui. E ela tá aqui, ó, sala precisa. Bora, mano, bora. Eu tô muito empolgado. De verdade. Olha ele aqui. De que tem ótimas notícias pra você. Olá, Dick. A professora Weasley disse que você teve uma ideia. Dick tem mesmo. Dick sabe que você quer aprender sobre todas as criaturas. E Dick ouviu boatos sobre um ninho de Fênix em uma montanha próxima. Um ninho? Será que pertence a Fênix que a Nath comentou? Aquela que o Harlow e o bando de caçadores estão atrás? Dick não duvidaria disso. Se Dick ouviu falar, os caçadores horríveis ouviram também. O que significa que ela pode estar em perigo. Então é melhor eu ir resgatá-la, não é? Dick acha que sim. Uma criatura tão majestosa não deve cair em mãos cruéis. Dick não tem certeza da razão. Mas sente que salvar uma Fênix pode ajudar a reparar o que aconteceu com o mestre anterior de Dick. Dick espera que você consiga achar a Fênix e trazê-la para a sala, onde ficará em segurança. Mano, você não tem a dúvida que a gente vai fazer isso. Então deixa eu só colocar aqui o... Eu sempre deixo desativado, mano. O HUD, né? Do game. Beleza. Procure a caverna. Vambora. Mano. Então, galera, só para vocês terem uma ideia, complementando o que eu estava falando para vocês, eu estou com praticamente 27, 28 horas, quase 30 horas de game. E agora que apareceu isso para mim. Então, assim, não vai adiantar você tentar querer, né? Você querer, na verdade, pegar isso tão cedo. Você vai jogar um pouquinho. Ó, mano. Olha onde que está o lugar. Cara, olha onde que está o lugar. Está longe, longe, longe. Vocês viram? Vocês repararam, né? Então a gente vai pegar aqui, ó. Um atalho mais próximo. Porque eu já avancei bastante. Essa área toda, ela vai ainda se abrir para vocês que estão jogando. Então vamos lá. Olha lá. Missão iniciada, renascimento da Fênix. Os caçadores do Huckwood já chegaram. Nada. Mas aqui, não vi nem sinal. Fênix não se transformam em pedras. Império. Levionso. Defunso. Confrindo. Pobada. Háquio. Incêndio. Protego. Estupefato. Confrindo. Está aí está quem rouba a hipocrisia. Receba aí, mano. E ajuda a nós. Beleza. Cara, eu adoro esse gol. Não. O que é isso? É isso? Pode vir. Beleza. Foi. Tá. Procure pela Fênix, mano. Ó, tem uns caras lá Deixa eu só fazer uma troca Que aqui eu gosto de usar Você, beleza, vambora Isso voa, não é? Nós estamos afastando as pessoas Fique atento Mais caçadores Será que nunca acabam? Petríficos totales Eu marquei o seu rosto Não vai escapar outra vez As criaturas da região Podem dormir mais tranquilas agora Revele-o Nada Vamos, mano Uau Cara, que ser lindo, mano Cara, que ser mais lindo Seba Lá, Estela, de novo Aonde, mano? Não vi, não Mas vamos Estamos no lugar certo Eu vou levar você Para a sala precisa, velho Vou Claro Claro Caramba, mano Se soubesse eu não tinha trocado a mais Aranha, a melhor coisa que você faz é Oito patas já é demais Oh, meu Deus É fogo, cara Literalmente fogo Fênix, cadê você? Bom, minha impressão Tome incrução aí Ah, jogo sujo, é Jogo sujo, é Tome Delícia, mano As criaturas estão seguras agora Tá E onde está a nossa Fênix? Deve estar aqui Uou Então, meu amiguinho Você sabe o que acontece agora, né? Olá Eu vim ajudar É, eu já fui Posso te levar para um lugar seguro Ah, sim De boa Vamos te levar para a sala E ganha um troféu Erguendo-se das cinzas Olha aí, galera Já ganha um troféu também Salvar a Fênix Legal, 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 legal Cara, que pássaro mais lindo, velho É melhor investigar Ah 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 Beleza Beleza Desculpa ter cortado, tá, pessoal É porque, nossa, mano É boss aranha Demora uma vida para matar Então, vamos lá Então, vamos lá Já vamos direto para Para o fim da missão, né Sala precisa Deve ser orgulhar de todas as poções que preparou Você encontrou a Fênix? Sim, Dick E a resgatei dos caçadores E agora Ela está segura aqui Impressionante Então, o que está esperando? Dick, não vê a hora de... Que top, mano Que belizura Fique com isso A professora Weasley e Dick fizeram bem de contar sobre a sala precisa Veja quanta coisa você já fez E quantas criaturas resgatou Uma Fênix está segura Graças a você Eu não teria conseguido sem a sua ajuda, Dick Agradeço por isso Dick Agradece pelas palavras gentis E... Fica feliz em poder ajudar alguém como você Ajudar a cuidar bem de tantas criaturas Trouxe um sentimento de paz Que Dick Não sentia há muitos anos Dick Que estará sempre aqui quando você precisar dele Está aí, cara Está aí Não, vamos lá ver Vamos lá ver agora Cadê? 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 Lá Abriu um lugar novo Cara, a sala precisa É gigante Cadê? 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 Você Olha que lindo, mano Caraca, irmão Olha isso Cara, que... Mano Muito top Deixa eu dar uma comidinha para ele aqui Absurdo, cara Que absurdo Caramba, mano Olha isso Que coisa mais linda, velho Lindo demais, né? Ela levanta Uau Que incrível, cara Que incrível Está aí Está aí, galera A nossa Fênix Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vai lá Pegar também Eu acho que deve ter outras agora pelo mapa Vai liberar, presumo eu Para a gente ir lá Pegar, né? E trazer aqui para procriar Não sei, sei lá Enfim Só sei que é lindo demais, cara Olha que bagulho mais chique É isso Vamos ficando por aqui Beijo no coração Sucesso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí